As empresas do agro investem cada vez mais na preparação e formação de seus líderes. A Amazônia e Coach Flávia Ramos, fundadora da 4Leaders, vem ao Noticiário Tortuga para falar sobre essa mudança de atitude no setor. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com a Flávia Ramos, aqui direto de São Paulo, capital. Bem-vinda ao programa Noticiário Tortuga de hoje. Obrigada, Caio. Bom dia para todos. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-la aqui. E, como já bem apresentado, a Flávia Ramos é amazona e fundadora do 4Leaders. Flávia, eu queria que você primeiro começasse contando para a gente como surgiu essa paixão por cavalos. O hipismo chegou cedo na minha vida, mas não é uma tradição da minha família, ninguém monta. Eu vi uma vez um campeonato na televisão, achei fascinante, um ser humano voando com um cavalo. E aí quis fazer aula, insisti para os meus pais e eles me colocaram em aula de quitação. E aí começou, né? Quando eu comecei, eu não larguei mais. Dentro da sua carreira profissional, você me contou que você se tornou líder muito jovem. Como que essa relação da liderança com o cavalo, o que isso tem a ver? Bom, a minha primeira profissão foi professora de hipismo clássico, né? Então, a minha origem ia ser amazona. Eu acredito, e depois eu fui para o universo corporativo e trabalhei em diferentes segmentos, né? E fui gestora, fiz uma carreira corporativa. Eu acredito que eu fui líder muito jovem porque os cavalos já tinham me ensinado o que era a verdadeira liderança, né? Porque você não controla um bicho de 550 quilos, 600 quilos, né? Você se conecta com ele e dá a direção. A liderança não é diferente, né? Um líder, ele é... não tem a força de um time inteiro, né? Você não controla um time inteiro. Você se conecta com o seu time e dá a direção a esse time. Esse time vai te ensinando a melhor forma de guiá-lo, assim como o cavalo. Quanto mais cavalos diferentes eu monto, mais repertório eu ganho na arte da equitação. A mesma coisa na liderança. Quanto mais pessoas diferentes eu liderar, mais repertório eu ganho para guiar essas pessoas, para persuadir, para conduzir. Então, é uma troca, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo com o seu liderado. Então, eu acho que eu cresci muito rápido na liderança porque eu vinha já com essa escola. Então, eu tive essa sensibilidade de olhar para o time, aprender com eles e entender que eu tinha que me conectar com eles e guiá-los, né? Como que o agro, que já tem essa conexão, essa paixão com os cavalos, que está bem próximo, pode aprender ainda mais, aquelas pessoas que querem ser líderes, como que elas podem aprender ainda mais com os cavalos, com esse ensinamento que eles trazem, como você aprendeu? Se as pessoas que trabalham no agro olharem esse processo da doma racional, que é a doma correta dos animais, e aplicarem esse exercício para a liderança ou então para qualquer relação, já vai ser uma grande aula, tá? Que a gente já sabe que a doma na força, na violência, ela não é a melhor, não é adequada e nem extrai o melhor daquele animal, né? Ele fica traumatizado, pode até se tornar um cavalo perigoso. Então, o ambiente agro tem essa possibilidade de aprender já ali diretamente na prática com esses animais. E muitas vezes a gente ouve algumas pessoas do agro falando assim, ah, mas é mais fácil lidar com cavalo do que lidar com gente, né? Mas não, talvez a forma como você lida com os seus cavalos, se é boa e você gosta, tenta aplicá-la com as pessoas, pode dar certo. E Flávia, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, elas querem estar nessa posição de liderança e outras são colocadas nessa posição, né? Elas caem ali de paraquedas. Quais são os princípios aí que você pode deixar aqui como conselho para quem quer ser líder e quem acabou chegando a essa posição? O líder, ele tem que ter um propósito claro, né? Eu quero ser líder por quê? Porque eu quero proporcionar alguma coisa para essa empresa, para essas pessoas, eventualmente para uma sociedade, né? Tem que ter um propósito muito focado no bem comum, que é isso que vai dar amálgama, vai dar aderência para essa conexão acontecer. Se for só uma coisa para ele, a conexão não acontece. A outra coisa é fazer um exercício constante de autoconhecimento, para saber guiar as suas emoções. Então, nós somos animais, nós somos bichos, somos bichos humanos, mas somos animais. E as emoções, elas vêm. E se a gente não entende muito bem por que elas estão aparecendo e como lidar com elas, a gente pode errar muito nesse exercício de conexão, né? Então, o cavalo, ele equaliza a frequência cardíaca com o seu cavaleiro. As pessoas equalizam a sua energia, a sua frequência com seus líderes, né? Então, o líder tem que saber se governar muito bem. Nós, como líderes, temos que saber governar nossas emoções. Então, duas coisas muito importantes é senso de propósito, né? E autoconhecimento. E Flávia, você promoveu o workshop recentemente, a potência da liderança humanizada, que foi uma iniciativa aí que ajudou vários líderes e também ajudou o Hospital de Amor de Barretos com toda a renda revertida em prol do hospital. Belíssimo trabalho, parabéns pela iniciativa. E as pessoas que tiverem interesse aí também em participarem de outros eventos da For Leaders, como elas podem acessar e saber aí desses eventos? Bom, tem o site da For, que é o www.forleaders.com.br. Então, lá tem os meus contatos. Pode entrar em contato para solicitar, né? Normalmente, eu faço cursos fechados para empresas, né? Mas agora a gente abriu uma modalidade de cursos online mais aberta ao público. A gente vai ter um agora, em maio. Começa em maio. São seis aulas. Chama Liderança Feminina, as lições das manadas dos cavalos. Por que o tema é liderança feminina, Cairo? Porque as manadas dos cavalos são lideradas por fêmeas matriarcais. Mas aqui o objetivo não é falar só que a liderança feminina é só para a mulher. É o feminino que habita dentro de cada ser, né? Esse curso já está disponível e as pessoas podem entrar no site e se inscrever. Esse é barra o feminino, né? www.forleaders.com.br barra o feminino. Então, a gente vai lançar outros. A gente vai lançar um só sobre liderança humanizada também online. E no Instagram da For Leaders vai estar isso disponível, né? O Insta é forleader underline 8. Flávia, parabéns aí por todo esse trabalho, por todas as iniciativas. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. Foi um prazer, Cairo. Uma ótima semana para vocês e um abraço carinhoso para toda a audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto